Milau de Freitas, na região metropolitana de Salvador, mais especificamente no terreiro de São Jorge, filho da gomeia, mulheres estão aprendendo a manusear o tear, uma técnica artesanal e ancestral de fabricar tecidos. Este é um saber e fazer ancestral que ao longo do tempo vem se perdendo. E é para garantir que as gerações futuras tenham conhecimento desta técnica, que é o terreiro São Jorge, filho da gomeia, em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, está oferecendo curso de tear. Eu acho isso muito importante, não só para juntar a nação, para você desse entendimento, desse resgate cultural e ancestral, mas também o carinho e a relação de você com o pano, de você com o tecido, de você colocar algo tecido por você no seu corpo, na sua veste, no seu dia a dia e na sua religião. Esta é a segunda edição do projeto Tecendo Redes de Axé. Dona Leda foi aluna da edição anterior, mas como o conhecimento nunca é demais, ela quis aperfeiçoar a técnica. Sempre bom estar reciclando, porque sempre aparece um ponto diferente, uma coisa diferente, e a gente vai aprendendo, porque esse trabalho aqui é muito gratificante, porque são peças únicas, a gente não consegue reproduzir igual, nem que a gente queira, por conta das cores, do fio, das fibras que a gente usa. Esta médica, moradora do bairro do Rio Vermelho em Salvador, não se importa de sair da cidade vizinha três vezes na semana para aprender a fazer tecido. Está procurando ter esse contato com a nossa ancestralidade através de CLEAR, que é um trabalho manual, trabalho antigo, que veio de longe, que veio de muito tempo, então hoje eu consegui ter esse resgate e comecei a fazer esse trabalho manual, muito bom, muito relaxante. Essa sabedoria ancestral é que nos mantém vivos e que nos conecta com quem nós somos, e a gente não pode perder isso. Além daqui do terreiro São Jorge Filhos da Gomeia, só se tem conhecimento de TEAR no estado, no terreiro Ileaxé ao Pó Fonjá, no bairro do São Gonçalo do Retiro, em Salvador. Ao fim desta edição, serão 60 mulheres tecelãs formadas. A intenção é expandir o projeto e atingir outros públicos. Quem sai daqui do curso, sai preparado. Sai preparado para a vida, para o mercado, para a cultura, para o candomblé, para a sua religião. Sai daqui preparadíssimo. Pois é, em tempos de tanta ansiedade, você fazer parte dessa atividade também treina em muito a paciência, a persistência. Parabéns pela iniciativa.